Boa noite, véspera e segunda-feira, solenidade de São José, o esposo de Maria. Não deixe de curtir o vídeo e inscreva-se se você não for inscrito. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorre-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Celebre a José a corte celeste, prossiga o louvor ao povo cristão. Só ele merece a virgem se unir, encaixa a união. Ao ver sua esposa e irmã transformar-se, José quer deixar Maria em segredo. Um anjo aparece e é obra de Deus, afasta-lhe o medo. Nascido, Senhor, nos braços estreitas, a ti tem por guia Herodes fugindo. Perdido no templo, és tu que o encontras, chorando e sorrindo. Convive o divino a outros somente, após dura morte é dado gozar. Mas tu já em vida abraças a Deus e o tens no teu lar. Ó, dai-nos, trindade, o que hoje pedimos. Um dia no céu cantarmos também. O canto que canta o esposo da Virgem, sem mácula. Amém. Já qual foi o pai de José, o esposo da Virgem Maria, da qual Jesus Cristo nasceu? Louvai, louvai, ó servos do Senhor. Louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. Do nascer, do sol até o seu ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está acima das nações. Sua glória vai além dos altos céus. Quem pode comparar-se ao nosso Deus, ao Senhor que no alto céu tem o seu trono e se inclina para olhar o céu e a terra? Levanta da poeira o indigente e do lixo ele retira o pobrezinho, para fazê-lo assentar-se com os nobres do seu povo. Faz a estéreo, mãe feliz em sua casa, vivendo rodeada de seus filhos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jacó foi o pai de José, o esposo da Virgem Maria, da qual Jesus Cristo nasceu. Jacó foi o pai de José, o esposo da Virgem Maria, da qual Jesus Cristo nasceu. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a Nazaré da Galileia, a uma virgem desposada com José. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a Nazaré da Galileia, a uma virgem desposada com José. Bendizem minha alma ao Senhor, bendirei ao Senhor Deus toda a vida, cantarei ao meu Deus sem cessar. Não ponhais vossa fé nos que mandam, não há homem que possa salvar. Ao faltar-lhe o respiro e lhe volta para a terra de onde saiu. Nesse dia seus planos perecem. É feliz todo homem que busca seu auxílio no Deus de Jacó e que põe no Senhor a esperança. O Senhor fez o céu e a terra, fez o mar e o que neles existe. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Quem ampara a viúva e o órfão. Mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a Nazaré da Galileia a uma virgem desposada com José. Maria, a Mãe de Cristo, a esposa de José, concebeu do Espírito Santo sem terem convivido. Bendito e louvado seja Deus, o Pai de Cristo, Senhor nosso, que do alto céu nos abençoou em Jesus Cristo com benção espiritual de toda sorte. Foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu, já bem antes de um mundo ser criado, para que fôssemos perante a sua face, sem mácula e santos pelo amor. Por livre decisão de sua vontade, predestinou-nos através de Jesus Cristo, a sermos nele os seus filhos adotivos, para o louvor e para a glória de sua graça, que em seu Filho bem amado nos doou. É nele que nós temos redenção dos pecados de emissão pelo seu sangue, sua graça transbordante e inesgotável, Deus derrama sobre nós com abundância de saber e inteligência nos dotando. E assim ele nos deu a conhecer o mistério de seu plano e sua vontade, que propusera em seu querer benevolente, na plenitude dos tempos, realizar o designo de Cristo reunir todas as coisas, as da terra e as do céu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria, a Mãe de Cristo, a Esposa de José, concebeu do Espírito Santo, sem terem convivido. Maria, a Mãe de Cristo, a Esposa de José, concebeu do Espírito Santo, sem terem convivido. Tudo o que fizer, descaseia de coração, como para o Senhor e não para os homens. Pois vós, bem-sabeis, que recebereis do Senhor a herança como recompensa, servia a Cristo o Senhor. O justo como o lírio brotará. O justo como o lírio brotará. E florirá ante o Senhor eternamente. O justo como o lírio brotará. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O justo como o lírio brotará. Eis o servo fiel e prudente, a quem Deus confiou a sua família. Eis o servo fiel e prudente, a quem Deus confiou a sua família. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador. Pois ele viu a pequenez de sua serva, desde agora as gerações tinham de chamar-me de bendita. O Poderoso fez em mim maravilhas e é santo o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que os respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido a nossos pais, em favor de Abraão e seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eis o servo fiel e prudente, a quem Deus confiou a sua família. Eis o servo fiel e prudente, a quem Deus confiou a sua família. Invoquemos humildemente a Deus, fontes de toda paternidade no céu e na terra e digamos Pai Santo que estás nos céus, ouvi-nos Pai Santo que revelastes a São José o mistério do Cristo, escondido desde a eternidade Fazem-nos conhecer melhor o vosso Filho, Deus e Homem Pai Santo que estás nos céus, ouvi-nos Pai Celestis que alimentais as aves do céu e vestis as ervas dos campos Dai a todos os seres humanos o pão do corpo e da alma Pai Santo que estás nos céus, ouvi-nos Criador de todas as coisas que nos confiastes a obra de vossas mãos Fazei que os operários possam honestamente usufruir a recompensa dos seus trabalhos Pai Santo que estás nos céus, ouvi-nos Deus de toda justiça que amais e justos Dai-nos por intercessão de São José A graça de caminhar na vida praticando o que vos agrada Pai Santo que estás nos céus, ouvi-nos Por Roseli Toledo que o Senhor lhe conceda o cêntuplo Gratidão pelo dom da vida de Maria Valeza e a sua família e o mundo inteiro Pela semana que está começando e pela semana que passou O Senhor tira-nos do deserto Por Ana Paula Pionti e Amanda Pelotti Por Benjamim Lopes, por sua saúde, rezemos Pai Santo que estás nos céus, ouvi-nos Concedei benignamente a vossa misericórdia aos agonizantes e aos que partiram desta vida Por intercessão de vosso Filho junto com sua Mãe Maria e São José Pai Santo que estás nos céus, ouvi-nos Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dá hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém A paz contigo Deus Todo-Poderoso Pelas preces de São José A quem confiasteis as premissas da Igreja Concedei que ele possa levar à plenitude os mistérios da salvação Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Curta, compartilhe, comente e inscreva-se no canal Amém 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 Obrigado.